Gente, isso é manjado, é importante. Se o paciente está instável hemodinamicamente, eu tenho que procurar o lugar de sangramento. Tórax, abdômen e pélvica. E pode estar nos três, viu? Então, exame de tórax, o raíche de tórax faz parte, exame da pélvica, se está flácido ou não, raíche de pélvica faz parte, palpação abdominal e, eventualmente, lavado peitoneal ou feste, porque eu preciso procurar o lugar de sangramento. Então, eu tenho que examinar. E na hora que eu examino, tem uns sinais clínicos que são manjados. Manjados em provas, mas na vida prática, tão agudo assim, raramente eles fazem. O que é sinal de balance? É um hematoma esplênico, massa dolorosa e palpável no quadrante superior esquerdo. Olha, eu já tirei baço na minha vida, até não querer mais, nunca vi um sinal de balance. Mas, nós estamos falando em prova. Sinal de care é outro. Dor aguda no ombro esquerdo por irritação do diafragma no hematoma esplênico ou no trauma esplênico. Bastante descrito. Agora, stria de dissemblom significa o que? Hemobilia. O que é hemobilia? Você teve um trauma hepático e fez uma físsula, rompeu vaso sanguíneo para dentro da via biliar. E é uma das causas de hemorragia digestiva alta. Então, ele tem hematemese, que é hemorragia digestiva alta, tem dor abdominal e tem equiterícia. Então, é o famoso sinal da hemobilia. E tem um outro sinal, esse é manjado, todo mundo vê, que é a tal do hematoma ou hemorragia em dois tempos. Que é o paciente que tinha um trauma contuso, estava tudo bem e daqui a pouco, dois dias depois, ele volta sangrando. O que acontecia? Fazia um hematoma esplênico, rompeu o vaso num segundo tempo, porque o hematoma rompeu a cápsula. Hoje em dia, a gente faz a tomografia, a gente vai mapeando e vê se, às vezes, o paciente não foi embora ainda com o seu hematoma esplênico. Mas o trauma em dois tempos significa lesão de vaso em dois tempos. Então, vão ficar atentos de olho nesses sinais semiológicos. Agora, tudo bem, estou com um trauma abdominal. Que exame que eu vou fazer? Quais são os exames possíveis? Então, são várias as possibilidades e várias as situações. E essa resposta tem uma coisa muito interessante. Que exame que eu faço para trauma abdominal? Como em toda medicina, a melhor resposta é depende. Então, primeira coisa, pelo amor de Deus, que eu vou levar em consideração. Se o paciente está instável ou estável hemodinamicamente. Se o paciente estiver instável, eu estou procurando hemoperitônio. Então, ultrassom fast ou lavado peritonial diagnóstico. Não, o paciente está estável. Aí sim, tomografia, exame contrastado. O próprio raio X simples de abdômen pode contribuir. Mas lembra que o raio X simples de abdômen agudo é tórax pé, abdômen em pé e deitado. Então, a vítima tem que ficar em pé. Então, ele tem que estar estável. É o exame secundário. Ah, mas eu posso fazer um raio X simples, só deitado e decúpulo lateral esquerdo com raios horizontais, que nem abdômen agudo obstrutivo? Sim, posso fazer. Mas isso é em vítima estável. Então, eu preciso saber qual a minha suspeita, se o paciente está estável ou instável hemodinamicamente. E fazer uma análise de qual o exame adequado para determinada situação. E o enunciado das questões, ele vai colocar essa situação de estável ou instável. Para você não cair em pegadinha.